A velocidade que está sendo feita num mar que não apresenta uma condição ideal de prova. Então elas estão tendo bastante dificuldade, elas estão tendo que toda hora se localizarem, elas de repente podem engolir um pouquinho de água porque a marola está demais, então está uma natação muito desconfortável, mas é prova que se segue, a gente está apenas no início e vamos torcer bastante para a Ana Marcela e a Poliana serem felizes na sua escolha. A Ana Marcela está com uma toca bastante colorida, a gente pode observar que ela está ali na terceira ou na quarta posição, a Poliana não conseguia avistar ainda. Veja como o barco serve ali de referência, a Poliana Okimoto, a brasileira, agora aparece na primeira colocação, em nenhum momento ela se distanciou daquele grupo de primeiras colocadas, a Poliana Okimoto está com uma toca branca e a americana, a Chloe Sutton, está na segunda posição. Aí você vê lá do outro lado também a Ana Marcela com a toca colorida, aí tem uma ilusão de ótica, parece muitas vezes que a Ana Marcela está na frente, mas é a brasileira que está ali na frente, pelo ângulo, né? A gente vê que a brasileira Poliana Okimoto está em vantagem, elas tentam nadar mais separadas ali, né? A Poliana Okimoto, Rogério, ela está no meio aqui, a Ana Marcela à esquerda na frente, a Poliana é a segunda da esquerda para a direita e a Chloe Sutton é a terceira da esquerda para a direita. Então a Poliana Okimoto realmente está liderando a prova, a Ana Marcela também está muito bem e é um momento da Poliana se impor, a Poliana tem que mostrar para a Chloe Sutton que ela é a vice-campeã mundial, que é uma favorita ao Pan-Americano e isso aí, ela não pode deixar a Chloe Sutton crescer na prova, ela tem que grudar nela e se possível manter essa diferença lado a lado o tempo todo, não deixando ela abrir. Então vai muito do preparo físico do atleta, da força de vontade, nesse momento, garra, e isso a Poliana e a Ana Marcela tem de sobra. É muito importante que a Ana Marcela fique pegando a esteira dos primeiros colocados, ela abriu um pouquinho para a esquerda, fugiu um pouco da esteira, então é muito importante que ela não saia dessa posição, ela tem que se posicionar de forma que ela economize energia e a Poliana também. É muito importante que ela não se desgaste muito durante esse percurso, então tem que controlar a ansiedade, tem que dominar os nervos realmente, porque ainda tem muita prova pela frente e eu acredito muito que a primeira medalha vai sair hoje. A Poliana Kimoto está logo atrás ali da americana Chloe Sutton. A Poliana levantou a cabeça agora, parece que ela está muito confiante, passou muita confiança agora para a gente e está muito pertinho da chegada. Ela está tomando a direita da nadadora americana, escolheu a assinada, ela está vindo por dentro e eu acredito que ela já está juntando ali e ela vem para a medalha. Chegamos aos últimos 200 metros em Copacabana, aí você tem uma noção exata, nessa câmera do helicóptero, de onde elas estão até o pórtico de chegada. O pórtico de chegada está ali, pertinho ali da areia da praia. É aí que pode surgir a primeira medalha brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2007. É quem tocar nesse pórtico primeiro. Olha a brasileira, olha a brasileira chegando, já emparelhou com a americana. Isso Rogério, ela está tendo o mesmo desempenho que teve nos últimos campeonatos mundiais. É emocionante, a Poliana é muito rápida, tem um final de prova exemplar e não está sendo diferente. Ela vai passar essa americana, se Deus quiser, e vai ganhar a medalha de ouro. Ela está bastante confiante, com uma respiração frontal marcando e está muito bacana. Para você torcer, a Poliana Okimoto está aqui na frente. Do outro lado está a americana, a Chloe Sutton. A outra americana vai chegando também, vai chegando forte. É uma ameaça também para a brasileira. São os metros finais. As duas buscando ali o pórtico de chegada. Outra vez, a brasileira força o ritmo, aperta. As duas estão lado a lado, é abraçada, abraçada. As duas tentando buscar a primeira posição. Enquanto isso, do outro lado, a americana, a Keller, a Kellen Keller, tenta não perder o contato com as duas primeiras, que vão impondo um ritmo fortíssimo. Veja só, as braçadas são praticamente do mesmo ritmo, Luiz Lima. Isso, Rogério. A Poliana está mais perto aqui da gente, no nosso vídeo. A gente pode acompanhar. Ela já está botando meio corpo na frente e a gente está participando do momento histórico do esporte aquático, de ser a medalha, a primeira medalha de ouro no feminino da história dos Jogos Panamericanos. É a primeira vez que a Maratona Aquática faz parte dos Jogos Panamericanos. Chloe Santam dos Estados Unidos, Poliana Okimoto do Brasil. As duas estão lado a lado. Agora a Chloe Santam coloca ali os centímetros à frente. E a Poliana Okimoto vai forçando. Ela está aqui à frente. Está aqui à frente. É a primeira. Atrás dela está a Chloe Santam. As duas estão emparelhadas. A outra americana tentando chegar. Já temos duas horas e doze minutos de prova. O pórtico de chegada é cada vez mais próximo. Elas estão a metros do pórtico de chegada. Veja só. Já dá para ver no visual. São três competidoras brigando aí pelo primeiro lugar. São as três que devem subir no pódio. Aí a Poliana Okimoto levanta um pouco mais o corpo. Vai para os metros finais. Que chegada. Que emoção, Luiz Lima. Aguenta o coração, Rogério. Eu estou aqui com emoção só. Estou quase perdendo a voz. Se Deus quiser vai dar a Poliana. Vamos lá, Poliana. A Chloe Santam consegue abrir uma pequena vantagem. Nos metros finais. Você vê à direita ali o pórtico de chegada. São os últimos metros da prova. São os últimos metros da prova. Trecho final. Últimas braçadas. Valendo medalhas. Pensando no pódio a brasileira nesse momento. Ganha quem bater a mão primeiro ali no pódio de chegada. A briga é pau a pau. E os brasileiros, os torcedores vibrando e empurrando a brasileira. A americana um pouquinho na frente. Aí a brasileira. Aí a brasileira. Aí a brasileira. Bate a americana primeiro. Medalha de prata para Poliana Okimoto. Brasil. Medalha de prata para a brasileira. Poliana Okimoto a primeira medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Que resultado. Que chegada fantástica. A primeira das grandes emoções que vamos viver nos Jogos Pan-Americanos aqui na Globo. Olha a chegada por centímetros, Luiz Lima. É, que chegada maravilhosa. É, eu tô nervoso aqui. A Poliana foi maravilhosa. Foi uma atleta excepcional. Essa medalha de prata com certeza vale ouro. Por tudo que essa menina passou. Ela teve uma perfuração de timpon no ano passado. Venceu grandes obstáculos. É uma atleta fenomenal que a gente só tem que enaltecer. Parabéns, Poliana. Parabéns, Ricardo Sintra. Parabéns aos familiares que são a base de tudo na nossa vida. E que deram bastante força para a Poliana. Poliana, parabéns. Você fez um momento, uma estreia no Pan-Americano inesquecível. E o Rio de Janeiro, o Brasil. Agradece você por ter se esforçado tanto. Ter feito uma prova tão bonita como você fez. E o Rio de Janeiro, o Brasil.